Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês quais foram os dois produtos que eu usei pra lavar o banheiro ontem, no vlog de ontem. Eu mostrei, eu falei que tinha dois produtinhos que eu usei, que depois eu faria um vídeo separado. Um é esse aqui, é um... como que chama isso aqui? Ai, esqueci. Ilustra Móveis, tá? Da marca Peroba. É esse aqui, tá, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês lá no banheiro e vou falar onde eu usei. Ó, ele vem com 200ml, tá? Um Ilustra Móveis normal. Eu escolhi essa fragrância de lavanda. Então, é isso aí. Eu tô mostrando aí pra vocês direitinho, tá? Que às vezes eu esqueço de mostrar a embalagem direitinho. E utilizei também essa pasta rosa cristal. Gente, essa pasta, ela é maravilhosa, ela é abrasiva. Ela pode ser usada no metal, qualquer metal, inox, sabe? Aquelas sujeiras de churrasqueira. E assim, ela é baratinha, gente, e dura muito, muito, muito. Olha só, ela pode ser usada nas torneiras, vaso sanitário, quer dizer, no banheiro, peça de churrasco, essas coisas. Aqui vem todas as instruções, assim, bem legíveis mesmo, aonde ela pode ser usada, tá? Então, vem tudo escrito aqui. Eu uso ela também nas minhas panelas de inox. Pra falar a verdade, é o produto que eu acho que mais surte efeito, tá? Assim, é o melhor produto, considerando o valor e o resultado que ela dá. Uma coisa, assim, um pouquinho chata, né, mas compensa mesmo assim usá-la, é porque fica umas areinhas depois, né? Você termina a limpeza e fica aquelas areinhas que você tem que tirar. Então, vou mostrar bem aí o rótulo pra vocês, pasta cristal rosa. É, eu esqueci de mostrar aí, mas ela é cor de rosa por dentro, por isso que ela chama rosa. E o óleo de peroba, óleo não, desculpa, o lustra móveis peroba. Como eu uso eles no banheiro? No caso do lustra móveis, ele vai manter seu banheiro limpo por mais tempo. E no caso da pasta cristal, ela vai tirar, remover alguns encardidos, mantendo também o banheiro mais limpo, claro. Eu vou começar aí com as cenas do... Da forma que eu lavei o banheiro aí, né? Então, usei uma misturinha normal pra banheiro, fucife, água sanitária, essas coisas que a gente usa mesmo. E esfreguei. Então, a pia, a parede, box, deixei de molho, esfreguei. E como a gente lava mesmo o banheiro de costume, né? Aí o chão, é um produto que eu usei, que eu falei no vlog, que ele não ensaboa muito. E aí tá a pasta rosa que eu separei ela nesse potinho, porque vai vir pro banheiro e tal. E aí eu comecei a esfregar as paredes, porque embaixo aí na minha parede, tava começando a ficar uns amarelinhos, sabe? Então, eu quis dar uma limpeza mais pesada. E a pasta rosa, por ela ter tipo areinha, ela meio que... é como se esfoliasse a parede, sabe? Então, fica bem branquinho mesmo. Ela dá conta do recado, até o rejunte fica mais branco com ela, tá? Porque ela é abrasiva, mas ela pode ser usada no piso normal, tá, gente? Sem problema. Então, eu aproveitei e já fui esfregando todo o chão, né? Porque já tava, já tinha a pasta rosa na bucha e fui esfregando aí, pra ficar bem clarinho. E ficou mesmo, teve um ótimo resultado. Como vocês puderam conferir no meu último vídeo, que eu intitulei como faxinão no banheiro. Quem não assistiu, é só acessar lá. Tchau. 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 Para enxaguar aí o chão e as paredes, eu preferi usar a ducha, porque ela tem bastante água, bastante pressão. Então, eu consegui tirar toda a areia sem esforço. Agora, a dica do lustra móveis. Depois de passar um paninho com álcool na parede, do lado de fora, eu só limpei com álcool. Eu estou passando lustra móveis aí, gente. Pra quê? Pra manter mais limpa por mais tempo. E mesmo alguma sujeirinha que por acaso for depositada aí, ela vai sair com muito mais facilidade na próxima limpeza. Agora, no box, gente, eu só vou passar no vidro, na parte do vidro, tá? Na porta de vidro aí. Eu nunca passei na parede do lado de dentro, mas qualquer dia eu vou experimentar. E o objetivo é o mesmo, tá? É pra que a limpeza dure mais. E a próxima vez que eu for lavar, vai estar mais fácil. Então, o que o lustra móveis faz? Ele vai formar uma película aí, né? Ele é um pouquinho oleoso. Então, ele forma uma película aí no vidro. Vai impregnar menos sujeira de sabão, de shampoo, essas coisas. E mesmo as que grudarem aí, elas vão ser removidas com mais facilidade da próxima vez, tá bom? Então, fica essa dica. Essa dica do vidro é ótima, maravilhosa. Mas a da parede também, vocês vão gostar. Então, vocês podem ver que o box ficou bem limpinho. Agora, gente, você pode usar o lustra móveis, o mesmo lustra móveis e já limpar o espelho. Aqui eu não passei pano antes, não lavei nada. Já vim direto com o lustra móveis e passei. Essa dica do lustra móveis eu já uso há muito tempo. Só que quando eu descobri o vinagre, eu achei o vinagre um pouco mais fácil pra poder espalhar. Só que esse lustra móveis da Aperob, ele me surpreendeu. Ele é muito fácil de espalhar. Então, eu posso continuar limpando o espelho com ele. Espelhos, vidros, qualquer coisa desse tipo. Bom, eu ia encerrar minhas dicas por aqui, mas sobrou pasta rosa. Então, eu vou mostrar pra vocês que você pode lavar também o seu tanque branquinho. Gente, aqui não deu pra eu dar uma grande areada, porque eu estava só com uma mão e a outra segurando o celular. Porque eu estava com muita pressa e essa do tanque realmente não estava planejada pro vídeo. Mas, vlogueira é assim. Vlogueira quer aproveitar, quer passar suas dicas, quer deixar o vídeo mais recheado. Não custa nada. Então, vamos fazer mais um pedacinho pra que possa, de alguma forma, inspirar alguém, né? Então, eu peguei o restinho da pasta rosa e fui passando aí, tá? Mas, ela é muito boa. Ela tira a sujeirinha, os encardidos e fica tudo limpinho. Então, eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês. E como era dia de limpar o chão da cozinha, vai eu aproveitar que eu estava com a pasta rosa na mão. E aí, eu joguei aí, esfreguei só os cantinhos. Aí, é um armarinho de tempero e sempre fica uns grudinhos aí, né? Então, eu passei só nos cantinhos mesmo, aí perto do lixo e a pasta rosa deu um ótimo resultado. Bom, gente, agora eu vou falar sobre as minhas unhas. Vocês iram lavando banheiro, eu lavei louça hoje, eu fiz um monte de coisa. E essa unha aqui, eu deixei um vídeo aí no canal. Como é que você coloca ela? Ela já vem prontinha. E uma pergunta, assim, muito, muito frequente que eu tive é se ela realmente durava. Bom, na embalagem, tava dizendo que ela durava uma semana. E hoje, tá completando uma semana que eu estou com essa unha, ó. E ela está perfeita, gente. Perfeita. Nenhum problema, tá? Nadinha, ó. O brilho normal. E é isso. Eu queria dar a notícia pra vocês. Papai. Olha a nhajina. Pescegahina. Ela fez maquiagem. Pescegahina. Tá bonita? Mostra o batom. Olha o batom. Fala, quase não dá pra ver, né? Quase dá pra ver. Ó meu olho. Olha o rosto. Olha a bochecha. Olha a bochecha. Eu tô muito linda. Muito linda. Tchau. Tchau. Então, pessoal, por hoje é só. Não esqueça de avaliar o vídeo, porque é muito importante para nós. E confira aí os vídeos sugeridos pra que vocês possam assistir, caso se interessarem, tá bom? E vamos agora cantar um pouquinho. Que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus e o meu refúgio Minha fortaleza Nele confiarei Fiquem com Deus e até o próximo vídeo E aí E aí